Mas galera, olha isso aqui, olha isso aqui galera, meu, é pra eu me apaixonar, tá ligado? E então pessoal, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal E bem galera, estamos aqui para trazer um vídeo um tanto quanto diferente novamente aqui ao nosso canal Bem, pra quem já sabe, pra quem acompanhou a nossa última live stream, o nosso último vídeo, melhor dizendo Que foi da live stream de Sister Location, opa, Sister Location não É, de Five Nests Candies, que foi a última live stream, o nosso último episódio Pra gente completar aqui a nossa série Eu havia dito no final da live stream que eu iria trazer um unboxing de teclado e mouse Multilaser que eu havia comprado para ter uma melhoria aqui pro canal Mas eu também havia dito uma coisa que vocês sabem o que é, não é? Pum! Essa querida placa de vídeo, GeForce GT 420 128 bits, eu não sei o nome de placa E enfim galera, eu tinha dito que iria fazer um unboxing desses três juntos Para mostrar uma melhoria aqui pra vocês Porque, simples Com esse tipo de equipamentos, eu irei trazer jogos novos aqui pra vocês Como CS, Paladins, GTA Para que eu possa dar um pouco mais de, como assim dizer Uma melhoria, um pouco de inovação aqui Para que a gente possa trazer novas séries aqui pro canal, beleza? Eu sei que eu só tô mostrando aqui a minha mão Porque, simples, eu não vou mostrar o meu rosto agora Se vocês quiserem que eu traga o meu rosto só chegando a 2K, beleza? E deixando o seu like que, por favor Vai ajudar muito aqui na nossa divulgação do canal, beleza? Então, primeiro a gente vai abrir o nosso querido teclado, né? Porque, como vocês sabem O meu teclado meio que quebrou O antigo, que está ali no caso E eu irei abrir agora esse queridíssimo teclado da Multilaser, cara Mano, na moral, vai ser muito bom jogar com isso aqui, cara Mas, antes, precisamos de uma tesoura, é claro E é isso, vamos lá Deixa eu só me posicionar aqui um pouquinho Pra eu conseguir abrir Aqui Beleza Deixa eu tirar aqui Só pra ficar um pouco melhor aqui pra vocês Pra que a gente possa Conseguir abrir esse teclado Pra tirar ele da caixa Vai ser muito bom jogar com esse teclado aqui, galera Porque, meu pai do céu Eu precisava de um teclado novo Tipo, eu realmente precisava Porque eu não conseguia me adaptar mais direito com o meu teclado de antes Tipo, eu não conseguia mesmo Então Um minutinho aqui que tá meio que difícil Beleza Tiramos aqui E Beleza Vamos tirar aqui o teclado Não sei por onde que a gente tira Ah, aqui Caralho Meu Deus, galera Olha isso, mano Vai dizer que isso aqui Não é uma maravilha, cara Meu Olha isso Olha, galera É muito bom Olha isso É Esse aqui é o nosso querido teclado novo do canal Vocês podem ter certeza Que eu irei jogar Jogos de FPS com esse teclado E com o mouse Que é agora que a gente vai abrir Deixa eu só tomar cuidado aqui Beleza Agora partindo pro mouse A gente já vai abrir a placa depois Que Cara Eu vou conseguir jogar muito bem em FPS com isso aqui, véi Eu vou conseguir jogar muito bem em FPS com isso aqui Vai ser um pouco complicado aqui abrir Porque Simples Eu vou precisar de duas mãos, eu acho Então Eu acho que O que parte agora mesmo É a tesoura Eu não sei Mas Se eu não conseguir abrir com a tesoura Eu Consigo aqui com as duas mãos E Daqui a pouco eu volto Beleza, galera Agora conseguimos Depois de um bom tempo tentando aqui Abrir Né Porque Eu tive que cortar tudo aquilo ali Só pra abrir esse bendito mouse E galera Assim Olha isso, cara Vai ser muito bom Eu tá Jogando Alguns jogos Por exemplo GTA Porque eu É Eu planejo Trazer GTA aqui pro canal Vai ser muito bom Trazer GTA Vai ser muito bom Trazer Paladins Vai ser muito bom Trazer CSGO Jogando Com esse tipo de mouse Mas agora É o mais esperado De todos Já que abrimos Aqui O nosso querido Teclado Porque Não abriríamos também A placa Se a gente Se a gente Já abriu o teclado E o mouse Junto Então Beleza Por último E muito Mais esperado Aqui A nossa querida GeForce 420 Eu não sei nome de placa Como eu tinha te falado Mas galera Olha isso aqui Olha isso aqui Galera Meu É pra ficar É pra me apaixonar Tá ligado Tipo Eu vou tomar cuidado Aqui Porque Vocês estão ligados Que isso aqui Com Um Um Cisco Já pode Danificar o negócio Todo Olha isso Olha isso Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas Cara É uma coisa que eu queria Há muito tempo Tá ligado Porque um montão de gente Estava querendo Que eu jogasse Jogos mais pesados E tal Caralho Hoje tá bom E Eu Decidi comprar uma Placa nova É que eu não Eu não tô com muita vontade De coisar Mas Bem Vamos tomar cuidado aqui Para que Não danifique Nem a placa Nem nada Mas Caralho Olha isso Olha isso Galera A nossa querida Placa De vídeo É mesmo É Mano É sério Eu tô muito feliz De ter conseguido Essa placa também Cara Ficou tipo Eu demorei tipo Mais ou menos Um mês Para conseguir Porque Isso tanto dependeu Da minha Situação financeira Que Era para eu trazer Essa placa Então Acabou demorando De eu Estar trazendo Esse tipo De unboxing Para vocês Porque Não foi fácil Conseguir esse tipo De equipamento Por incrível Que pareça Por mais simples Que seja Para vocês Mas Para mim Já é Muito Para que A gente Possa dar Um outro Passo Aqui Para o canal Então É isso Galera Conseguimos Conseguimos Comparar Nossa Querida Placa Conseguimos Compar O nosso Querido Teclado E Conseguimos Pegar O mouse Da Multilaser E uma Placa Da GeForce Bem galera Eu só estou aqui No final do vídeo Só para avisar Uma coisa Para vocês Que é o seguinte Eu não sei O que aconteceu Mas Na hora da edição Esse final Simplesmente Sumiu Sumiu De vez E eu só estou aqui Para avisar Uma coisa Que é o seguinte Vocês que são Novos Aqui no No canal Que você chegou Tipo Caiu de paraquedas E só Conheceu o canal A partir deste vídeo De unboxing Por favor Clica Nesse botão De se inscrever E assine as notificações Clicando na engrenagem Para que por favor Vocês se liguem Em todos os vídeos Que vão ser No canal Beleza E não se esqueça Também De dar De dar um like Aqui na Nossa última Livestream Que foi o nosso Último vídeo De Livestream De Five Nights The Candies Para que a gente Possa Para que vocês Possam dar uma ajuda Aqui para Na divulgação Do canal Beleza Então É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês quiserem Mais vídeos De unboxing Por favor Comente aí embaixo E por favor Deixe o like Para que a gente Possa subir No Youtube E que a gente Possa também Chegar aos 2k Em breve Beleza Mas então é isso Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo E fui E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto